O programa Amigo Pecuarista está aqui na nossa fábrica de sal. André, esse é um assunto que você gosta muito, né? É, sal mineral, meu amigo, é um assunto que a Champion domina. Porque a gente trabalha com mineralização há mais de 50 anos, Roger. Exatamente. E sempre buscando uma coisa que o pecuarista quer, gastar menos com suplementação mineral. Gastar menos. E o sistema Select da Champion, a nossa proposta, ela é muito simples. A gente garante para você, no mínimo, os mesmos níveis, os mesmos índices zootécnicos que você vai ter com qualquer sal mineral, só que com pelo menos metade do custo. Você entendeu o que o André está falando, meu amigo? Seu gado, índice de preenche, de parição, de desmama, ganho de peso, idade para o abate, no mínimo, os mesmos índices que você tem, só que reduzir até 50% do gasto. Porque a conta é muito simples, né? O animal precisa do quê? De uma quantidade diária de ferro, cobre, cobalto, manganês, iodo, magnésio, os micro e os macrominerais. Então, no sistema Select, você tem tudo. Tem lá todos os microminerais. Só que como a gente oferece isso para os animais de uma forma mais inteligente, o animal vai lamber aquilo que ele precisa. Então, por isso que a gente garante, no mínimo, o seu animal vai ter os mesmos níveis zootécnicos que você tem, porque a gente vai dar os mesmos minerais que você dá em qualquer produto. Mas como o consumo, ele é otimizado, você vai ter aí, pelo menos, ou até 50% de economia. Exatamente. Então, sal da linha branca que você dá para os seus animais, o sistema Select é exatamente o mesmo sal da linha branca. A diferença é essa otimização. Quer dizer, é a suplementação dos animais. O que é suplementação? É aquilo que o animal precisa, que o capim não oferece. Você tem o nível ótimo que o animal precisa por dia e você tem a alimentação do animal, que geralmente é só capim. Essa diferença você suplementa através do suplemento mineral. Então, essa é a ideia do suplemento. Mas qual que é o segredo? Por que o sistema Select fica mais barato? Por uma coisa muito simples, e o amigo pecuarista sabe disso muito bem. Vaca lambe como vaca, bezerro lambe como bezerro e animal lambe como animal. Para fazer uma analogia simples, imagina que a gente vai almoçar. Então, vai a minha filha de 2 anos, vai a minha filha de 5 anos, vai eu, você e um atleta. A gente vai em um buffet. Cada um vai comer de forma diferente. Exatamente. Agora, imagina se eu pego o preço e considero o preço pelo atleta que vai comer mais do que todo mundo. Então, quer dizer, você tem desperdício para as categorias que vão consumir menos. Então, essa é a ideia do Select. Então, se o sal está todo misturado, cada animal que tem uma carência diferente vai comer tudo igual. Exatamente. Eu não vou comer do jeito que eu quero porque está tudo misturado. Você vai nivelar o resultado por baixo e o custo por cima. Então, esse é o segredo do Select. Você vai disponibilizar para os animais microminerais biodisponíveis e fósforo da melhor qualidade, à medida que ele vai precisando, a cada momento. 131 gramas de fósforo, 196 gramas de cálcio à disposição dos animais, para que cada animal coma do jeito que quiser. Agora, dizemos tudo isso aqui. E o amigo que está nos assistindo lá, talvez ele não esteja entendendo direito, entendeu mais ou menos, e gostou, foi da economia. Eu quero simplificar. Se você não entendeu direito, meu amigo, um recado eu te dou. Não compra sal mineral sem falar com a gente. Não compra sal mineral sem falar com a champa. Nos dê a oportunidade de te dar a oportunidade de você ter resultados no mínimo iguais com metade do custo. Então, o que eu estou te pedindo é o seguinte. Espera, liga para a gente. Não faz a sua compra de sal mineral antes de falar com a champa. Eu estou pedindo, Roger, uma oportunidade para deixar que um técnico nosso, um veterinário, um dos nossos diretores, vá à sua fazenda, um dos nossos vendedores, que a gente consiga te explicar por telefone para você entender. Sistema Select Nutrição é uma garantia de uma empresa que há mais de 50 anos trabalha com mineralização. Metade do gasto com resultados no mínimo tão bom igual ao sal mineral que você usa. Não importa a marca, não importa se você usa um sal de 60, 90 gramas de fósforo, essa é a proposta para você. É isso. Então, para encurtar a história, acaba sendo melhor, e é melhor, e é mais barato. É melhor, é mais barato, é isso que você quer, vai diminuir o custo da fazenda. Para encurtar a história, o sistema Select é melhor e é mais barato. A economia chega até 50%, André. Agora eu quero chamar a atenção de você que já é cliente da shampoo, você que já é cliente do DeFly, do DeFly S3, de qualquer um dos nossos produtos. Eu quero pedir um voto de confiança para que a gente possa ser o seu fornecedor de sal mineral também. Você já conhece o produto, já conhece o DeFly e o DeFly S3, e sal mineral, a gente quer também que você use o sal mineral da shampoo. Com essa proposta, Roger, no mínimo, os mesmos índices zootécnicos e metade do custo, metade do consumo. Parece justo, né? É. O amigo já conhece o DeFly, já conhece a gente. Já confia na gente. Já confia na gente. Vamos falar agora de sal mineral. É. Agora, meu amigo, é claro, é que nós estamos no ar há quantos anos, desde 2005, aqui falando todo dia. Eu acredito que nós já conquistamos um pouquinho da sua confiança. Então, vamos estender um pouco mais essa nossa relação, que já não é mais uma relação comercial, é uma relação de amizade, né? Liga pra gente, meu amigo. Queremos falar com você sobre sal mineral. É isso. Champion, quem usa, recomenda.